Olá, meus amores, bom dia, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem, eu também também, graças a Deus. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as músicas, então vamos lá. A gente tá no grupo 7, música. O que é música? Música é a arte e a técnica de combinar sons e pausas ou silêncio. Por meio dela, o homem pode apresentar a comunicação sentimental, sensorial e de ideias próprias. Ouça e aprecie a canção. A canoa virou. Tenho certeza que todos vocês já conhecem essa música. Mesmo assim eu vou colocar um link para que vocês possam ouvir aí durante a aula. Então vamos lá. Vamos saber mais sobre música. Leia o texto com o professor e entenda mais sobre os sons. Os sons podem ser produzidos por meio de objetos, instrumentos musicais, pelo corpo e por elementos da natureza. Como já sabemos, a música é a arte de combinar sons para que eles chegam de maneira agradável aos nossos ouvidos. Há sons em toda parte. Há sons produzidos nas cidades ou pelas pessoas, como buzinas, carros, palmas, gritos, passos e também os sons da natureza. O som da chuva, o som da chuva caindo, do vento soprando, das folhas se agitando, do canto dos pássaros ou da água que cai de uma caixueira. Você já parou alguma vez para escutar esses sons? Qual deles mais lhe agrada? E qual menos lhe agrada também? Então a gente muitas vezes passa despercebido. Nosso dia a dia é cheio de sons, né? A gente está sempre escutando alguma coisa. E agora vem as atividades. Então vamos lá. E nessa número 1, ouça a música que o professor vai apresentar. Inspirado nela, faça um desenho na folha de sulfite. Então eu vou mandar um link de uma música, de outra, né? Além da Canoa Virou, eu vou mandar também da Aquarela. E aí vocês vão fazer um desenho. E nessa número 2, os itens descritos no quadro têm sons característicos e fáceis de serem identificados quando escutados. Se você tivesse de relacionar cada um desses sons a determinada cor, qual cor escolheria? E explique a sua resposta. E aí vocês vão completar o quadro, né? Sons. Emite os sons descritos. Então a buzina do carro, o motor de um carro, né? As pessoas conversando, o assobio, o trovão, a água de chuva, o canto dos pássaros, o vento e as ondas do mar. E aí cada um você vai colocar que cor que vocês acham que teria esse som. E aí vocês vão colocar uma cor. Vocês podem até pintar, se não quiser escrever qual cor, o nome da cor. Vocês podem pintar só. E qual a razão? Por que você escolheu esta cor? E aí você vai colocar aí o porquê que você colocou, por exemplo, porque a buzina é preta, por exemplo. E aí você vai colocar aí o porquê que você escolheu essa cor. E nessa número quatro, quando imitamos com a nossa voz ou por meio de palavras escritas o som de algum objeto, a voz de um animal e etc., usamos uma linguagem chamada onomatopeia. Então quando a gente imita aí um cachorro, um gato, uma buzina, né? Ou alguém chorando, a gente está usando esse tipo de linguagem. Então agora será a sua vez de usar a criatividade e representar sons por meios de palavras. Primeiro, imite. Depois, represente esse som por letras. Se estiver difícil de escrever os sons, peça ajuda de alguém aí da casa de vocês. No caso seria da professora, mas como eu não estou aí, vocês podem pedir aí a ajuda da mamãe, do papai, de alguém da casa de vocês. Como seria esse som? E aí vocês vão responder agora, por exemplo, da panela de pressão. Quando ela está fervendo, qual o som que ela faz, né? E aí vocês vão tentar fazer o som primeiro. E aí vocês vão escrever aí qual é esse som, né? Do jeitinho aí que você tentou fazer os sons. Então, das teclas do computador, né? Quando você está digitando, também faz um barulhinho. De uma porta batendo. De um carro de corrida. Então, é uma atividade que se nós tivéssemos presencial, seria bem gostosa da gente estar fazendo junto, né? Porque nós faremos esses sons e depois a gente ia escrever. Ia sair alguns diferentes, outros iguais. Mas ia ser uma atividade bem divertida de ser feita. Então, foi isso a aula de hoje. A gente aprendeu aí um pouquinho da utilização da música, né? Dos sons, né? De como a gente pronuncia, como é que a gente faz aí os sons e como eles estão presentes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Praticamente tudo tem um som, um barulhinho aí. E muitas vezes a gente não para e não presta atenção nisso no nosso dia a dia. Então, foi isso. Um grande beijo no coração e até a próxima aula. Um grande beijo no coração e até a próxima aula. Um grande beijo no coração e até a próxima aula. Um grande beijo no coração e até a próxima aula. Um grande beijo no coração e até a próxima aula. Um grande beijo no coração e até a próxima aula. Um grande beijo no coração e até a próxima aula. Um grande beijo no coração e até a próxima aula. Um grande beijo no coração e até a próxima aula. Um grande beijo no coração e até a próxima aula. Um grande beijo no coração e até a próxima aula.